Fala gente, boa tarde. Boa tarde, Rony, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Tudo ótimo, estamos aqui na Rony Motors. Rony, hoje eu quero fazer uma propaganda diferente para as pessoas que acompanham os filmes comerciais nas redes sociais. Gostam de promoção, preço bom para fechar negócio. E eu quero que você hoje, pelo menos, escolha aí uma ou duas ofertas para arrebentar. Para acabar com tudo. E para vender aquela troca figurinha. O primeiro conceito meu é a qualidade dos meus veículos. Isso é fato. Qualidade. Você vai vir aqui na Rony Motors, você vai ter certeza que está comprando um carro com altíssima qualidade. Isso é verdade. Baixa quilometragem, carros periciados, comprou os eventos. Tudo direitinho, tudo certinho. Documentação em dia, 2020, PVA, tudo pago, tudo certo. Olha que legal. Tudo ok. Está licenciado para você pegar o seu carro e andar. Você sabe que antes de começar essa gravação, estava dando uma olhada no teu estoque. Tem muita novidade aí. Agora, eu confesso para você, eu vi uma BMW aí, acho que é 220i. Maravilhosa. Esplendorosa. É claro que aqui tem carro para todos os gostos. Olha essa Sorrento aqui. Olha essa Sorrento. Olha só, branco pérola. Lindor. Um carro impecável daqui. Um único dono só. Está em 2014, entrada em mensagem de 899. Você está brincando que é 2014, parece zero esse carro. Parece zero de nove. Está novo, novo, novo. Esplendoroso. Entradinha em mensagem de quanto? 899. 899. Para quem gosta de Audi, por exemplo. Para quem gosta de Audi. Esse carro aqui, a tabela FIP dele é 120 mil reais. Eu vou rasgar o preço para você. 109,900. Cara, aí sim, hein. Aí aquela pessoa fala, Davi, para. Está muito longe da minha realidade. A minha realidade é outra. Por exemplo, um Stepway 2010. Está lindo o carro. Lindo, maravilhoso. Só que esse aqui já está vendido. Mentira. Vendeu? Ela está vindo do interior de São Paulo dos carros. Olha só, parabéns a você que comprou essa Stepway aqui na Rony Motors e fez um bom negócio. Bom, você tem aqui várias marcas e modelos. Ford de foco, titânio, toque de linha, com teto solar, o carro mais completo da categoria. Impecável. Impecável. Verdade. Do lado tem um Volvo. Do lado tem um Volvo que está vendido. Vou entregar hoje. Olha só que show. Aqui, me fala desse turma. Tem um Corolla. Esse é o carro mais vendido do planeta, Davi. Maravilhoso, hein? Muito bom. É o Corolla. É o Corolla GL 1.8, banco de couro, central multimídia, roda de liga leve, farol de milha e completo. E fala a verdade, 2019, né? 2019. Tá na garantia esse carro aí, né? Tá na garantia de fábrica. Opa, show. Tem mais aqui, ó. Me fala desse carro aqui, ó. Linha Citroën. Me fala dele. C3 tendence com um teto panorâmico. Lindo. Lindo, maravilhoso. Esse carro é especial pra você mulher. Legal demais. Além de uma cor bacana. Eu gosto desse branco. É bonito. Esse carro aqui, qual que é? Esse aqui? Esse é o Cruzer. Cruzer? Dois sedãs executivos. Bacana, hein? Cruzer de um lado, pra quem gosta da linha nacional. Pra quem gosta do olho puxadinho, tem o japonês. O japonês é aqui, o Honda Civic. O LXR 2016, 22 mil quilômetros. Apenas. De 69,900 por 65,900. Cara, eu gosto disso. Só pra você cliente, não dá viagem. Exatamente, pra você que tá assistindo esse filme agora. Deixa eu mostrar pra vocês o carro que eu tô apaixonado por esse carro aqui, ó. Essa BMW aqui, 2018. Bom, primeiro, BMW dispensa apresentações de 2018. É um carro alemão, na viagem de fábrica, 22 mil quilômetros. Na Bela FIPE, 123 mil reais. Barato, hein? Pra você cliente do Davi Rangel, 118 mil. 118 mil, olha só. Rasgar o preço, né? É, tá rasgando, meu. E vem cá, Rony, vem cá. Deixa eu mostrar aqui, olha, o interior desse veículo. Isso aqui é verdadeira nave mesmo. O acabamento dele é impecável. É diferenciado, né, Davi? É diferenciado mesmo. Bom, você tem aqui, ó. Um Aircross 2013. O que mais a gente tem aqui, ó? Do lado aqui, Onyx. Esse aqui é do... A cor dele. 2017. Bem requintada, né? Bonito, hein? Esse aqui é pra quem tem bom gosto. Legal demais. Quem não tem bom gosto, vamos pôr um bocado dessa coisa. Os carros da Rony Motors são maravilhosos. Sim. Aqui, ó, Renegade também tem. Olha que bonito. Tem Renegade. Que carro que é esse aqui, Rony? Essa é uma Captur. Captur? Isso é o lançamento da Renault. Olha, lindo demais. Tem o CVT, a mecânica Nissan. Esse aqui é um Versa. Esse é um Nissan Versa. Olha que legal também, 2018. Você tem muitos carros novos aqui. Outro Civic. Só que esse CV aqui já é um modelo novo, né? É aquele carro que... Top de linha. Top de linha 2017. Sonho de consumo de muita gente. Esse aqui, ó, é verdade. Olha o Compass. Esse carro é maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse carro. Ah, me fala dele. É um Jeep Compass 2018. O carro tá na garantia de fábrica. Maravilhoso. Ó, a gente mostrou teu estoque. Eu sei que você tem mais carros que tem aloja no Canal 2. Tem aloja no Canal 2. Tem carro em preparação, no polimento, lavando, higienizando, revisando. Agora, zero quilômetro, qualquer marca que você trabalha. Zero quilômetro de qualquer marca e modelo que eu vendo pra você é mais barato do que a concessionária. Traz o seu carro. Tá precisando vender seu carro? Traz pra mim que eu pago melhor do que qualquer um aqui. Pode trazer. Olha o que você tá falando. Pode trazer. Show, hein? Então vem aqui, ó. Nós estamos no centro de Santos, em frente à Acta, né? A Acta, móvel. Fácil de encontrar. Aqui é... Avenida São Francisco, número 71 e 75. Bernardino de Campos, número 129, sentido centro. Telefones pra contato. 3, 2, 3, 2, 14 e 28. WhatsApp, 99756-4926. Se eu quiser achar a Rony Motors na internet... Rony Motors Automóveis no Instagram e no Facebook. Boa. No site ronymotorsautomóveis.com.br. Vem pra cá. Esse cara é fera. É Rony Motors.